Fala aí, abençoados! Tudo bem com vocês? Eu sou Ian Tavares, do canal Dicas do Ian. Pessoal, tô com um vídeo hoje que foi a pedido aí dos meus inscritos, por tanto que vocês pediram, que estavam com dificuldades. Tá aí o vídeo. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês, pessoal, o que é preciso pra você habilitar a sua digital no Banco Santander, pra poder estar liberando todos os serviços. Então, pessoal, sem mais demoras, aqui é sem enrolação. Já deixa aí o seu like, ó, aqui embaixo, ó. Deixa aí o joinha aí, pra ajudar o nosso canal. Compartilha esse vídeo, pra ajudar na distribuição. Vamos direto pro vídeo? Solta aí a vinheta! Pra você utilizar ele só para consultas, É necessário que você apenas faça um cadastro simples da sua biometria. E como é feito o cadastro da biometria? É necessário que você vá em uma agência do Santander. Sim! Você tem que ir lá. Não tem como você fazer o cadastro da sua biometria pelo seu celular. Não tem como. Beleza? Primeiro ponto. Chegando na agência do Santander, você vai procurar um atendente. E você vai estar com toda a sua documentação. A documentação básica, pessoal, pra você fazer cadastro de qualquer outro tipo de serviço. Identidade, CPF, comprovante de residência. Eu não me recordo, mas... É bom você levar, né? Pra toda garantia, pra não fazer uma viagem em vão, tem que retornar novamente. Documentação básica e vai informar o atendente que você quer cadastrar a sua biometria. Ele vai fazer o cadastro e ele vai levar você pra você fazer também um cadastro de uma senha de seis dígitos. Vai ser a senha que você vai utilizar o aplicativo. Beleza? Cadastrado a biometria, está tudo ok. Você já vai ter acesso aos serviços do banco. Você vai conseguir consultas. Somente consultas. Agora, pra liberar todos os serviços, é necessário que você habilite o ID Santander. Que é o ID do seu aparelho celular. Que eu tenho um vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link, tá? Explicando como habilitar o ID. Então você fez esses dois passos, você vai ter direito a todos os serviços do Banco Santander. Como pagamento de contas, transferências, consulta, extrato e por aí vai. Então é muito simples, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a vocês encarecidamente, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal. Esses vídeos dão um trabalho pra fazer, a gente tenta fazer com o maior carinho, maior dedicação. Se você quer contribuir com que esse canal continue crescendo, que a gente continue distribuindo vídeos de ajuda, de conhecimento pra vocês. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Nós temos agora aí a área de membros, tá pessoal? Tá logo ali do lado do botãozinho de se inscrever. Não, vou botar botando aqui, ó. Aqui, 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 aqui é melhor. Pra você estar contribuindo, doando pro nosso canal, tá? A gente disponibiliza alguns benefícios pra você que é membro. A gente manda os vídeos de forma antecipada pra você. Você tem acesso mais a gente. Você tem preferência na nossa... Quando a gente vai responder os comentários. Então, pessoal, a gente pede a sua ajuda. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Beijinho no coração. Tchau, tchau.